Tempo agora de viajarmos até ao Lourinhã para conhecer a maior minicidade do Lego. São mais de 5 milhões de peças, todas elas com uma história que promete fazer as delícias dos mais novos e não só. São os tijolos mais famosos do mundo e estão reunidos aqui na Lourinhã, na maior minicidade do Lego. Eu estou pronto, o repórter de imagem também, por isso vamos lá construir esta reportagem. É uma autêntica viagem no tempo para uns e uma fantástica máquina de sonhos para outros. Nesta exposição encontramos três zonas diferentes. Uma dedicada ao mundo imaginário, onde encontramos o lado negro da força. Abricópolis, uma minicidade de grandes dimensões e, por fim, mas não menos importante, encontramos uma réplica da ponte 25 de Abril com 6 metros de comprimento. E nem aqui o trânsito parece dar trevas. Em todos estes espaços haverá sempre uma componente tecnológica com sistemas de iluminação, som e projeções de vídeo, de forma a que toda a experiência seja ainda mais imersiva. Aqui nós queríamos passar ao cliente que isto não fosse uma exposição de Lego normal, portanto, daquelas que são 3, 4 dias. Queríamos que o cliente tivesse uma oportunidade de ter uma experiência imersiva naquilo que é Bricópolis. Por isso, criámos vários cenários com pequenos detalhes, mas aqueles que se mais destacam é o jogo de luz e cores, em que amanhece e anoitece em Bricópolis, para criarmos cenários totalmente distintos, como é o caso da cidade de Bricópolis. Paralelamente a isso, temos também sons em que o visitante, neste caso, que se coloca debaixo da coluna e está associado a um som, àquilo que ele está a ver. Claro que vir à lourinha e não falar de dinossauros seria uma enorme falha da nossa parte, uma vez que também eles não foram esquecidos neste espaço. Mas apresse, porque a fila é grande e até Cristiano Ronaldo já aguardou o lugar. Há aqui uma coisa que é a única, que foi só concebida e criada para nós, que foi o Dinoparque em Lego. Portanto, dentro da cidade de Bricópolis temos um espaço em que existe o Dinoparque, tal e qual como ele está lá fora, numa dimensão mais pequena, mas com os pormenores que o Dinoparque tem. Mas, afinal, que coleção é esta? Esta coleção vem aqui para o ar através do Sr. João Matos, que é um colecionador aqui da Lourinhã, de há muitos anos, que gosta imenso desta temática da Lego e ao longo da vida foi comprando e adquirindo peças Lego. A exposição, ao longo dos anos, foi crescendo, foi-se comprando mais peças, até que chegámos aqui à Bricópolis. Portanto, neste momento, a exposição faz parte do PDL da Lourinhã, parte dos dinossauros da Lourinhã. Portanto, foi comprada por nós e é uma exposição permanente que está durante o ano todo. Apesar dos tijolos mais famosos do mundo terem nascido em 1932, a idade não parece passar por este brinquedo, que continua a unir e a apaixonar gerações.